Olá pessoal, olá a todos meus amigos, minhas amigas aí, tô aqui fazendo por aqui, mostrando pra vocês meu almoço hoje, já tá tudo picadinho, porque a Thaís, ela já deixou tudo picadinho pra mim, né? Aqui tá o temperinho, já preparado, cebola, a salsinha, cebolinha, né filha, cheiro verde. Esse aqui, é um molinho que você fez, né filha? Isso, molho de pimenta, olha isso. Picadinho, ó, e tá no azeite, né? Isso aqui, por cima de uma... Ela não tem muito, você tirou um pouquinho da semente, né Thaís? Tirei. Ela tirou um pouco da semente. Deixei bem pouquinho mesmo. É, só deixou um pouquinho, pra não arder muito, porque arde muito, né? E trazendo pra cá, hoje nós vamos fazer simples, uma batata que tava na geladeira, já tava até querendo já brotar, um arroz, carré, pessoal, uma ruidinha bem simples de domina, né? Vamos fazer uma maionese, esse no almoço de hoje. Mostrando pra vocês aí, simples, tá? Não tem assim muita coisa difícil. A gente faz essa comidinha e estamos aí, né? Quero dar aí, continuar e falar com todos os meus amigos. Um dia não vamos fazer uma live, né Thaís? Isso. Então, pra fazer uma live, pra vocês conhecerem mais um pouquinho, ver mais o meu dia a dia. Que aqui é sempre a gente faz rápido. Porque senão fica muito grande o vídeo, né filha? Como fica muito grande, aí eu quase não mostro. Mas assim que a gente tiver uma oportunidade, vamos fazer uma live e fica mais fácil pra vocês verem o nosso dia a dia, como que é a nossa vida, como que é o meu dia, tá? Por isso aí. Então, daqui a pouco eu volto. Mostrando aí o meu almoço pra todos vocês aí, minhas amigas. Ô, Rose, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Já tá na hora do almoço já, né? Vamos almoçar, hein? Também a Ruth, tá sempre me acompanhando aí também. Ruth, um abraço pra você. Mas o quê? Tem muita gente, né? Carlos Roberto, lá do... De Palmas, meu amigo também aí, tá? E a todos, tem muita gente aí. Roberto Santiago. Roberto Santiago. Oi, Roberto Santiago. Meu amigão também aí, também. Tá sempre comigo. É... Tem mais aqui também a Adriana, né? Adriana aqui do mundo, vai também, mas o quê? Meu irmão, Sidney. Também. Todos os demais aí. Todos... Tem muita gente. Muita gente comigo aí, tá? Um beijo pra vocês. Tô fazendo o meu almoço por aqui, tá, gente? Todos são os meus pessoal aí. É... Eliel, né? Também. Muita gente. Então, pessoal, esse é o meu almoço simples de hoje, tá? Daqui a pouco eu volto aí. Oi, pessoal. Eu tô aqui fazendo o meu almoço, tá? Esse é o meu almoço simples. Eu tô com um pouquinho de azeite aqui na minha farota. Eu já coloquei um pouquinho de manteiga. Mas eu gosto de colocar um pouquinho de farota. De... Farota. Colocar um pouquinho na farota de azeite, né, filha? Aqui tem cebola, tem ovo. Tem um pouquinho aqui. Vamos virar isso aqui, né, filha? Vamos deixar lá. Vai virando, né? Aqui é um almoço de hoje bem simples. Tem um almoço. Agora que eu vou colocar um pouquinho aqui. Aqui já tá branco ainda, hein? Deixa eu ver se eu mostrei. Agora não... Tá, pois esse aqui tá cozido? Porque é maionese. Já tá cozidinho. Vou mostrar pra vocês aí, meus amigos do outro lado aí. Tá bom? O cheiro tá ótimo aqui, tá? Pena que vocês não podem vir almoçar comigo, né? O almoço já tá pronto. Vou botar aqui. Ficou maravilhoso. Quero mostrar pra vocês. O almoço de hoje. Maravilhoso. Olha. Como é que ficou meu carré. Pena que vocês não podem vir almoçar, né? Então, vamos lá. Eu não vou botar feijão de não, né, Therese? Não. Não vou botar enquanto não pode botar muito arroz, né, filho? Não sei, né? Sem ser mais educada, né? Ai, meu Deus do céu. Aí, pessoal. Esse momento maravilhoso, né? Que a gente... Que a gente... Fica mais assim alegre quando a gente vai almoçar. E eu quero oferecer esse almoço pra todos os meus amigos do outro lado aí. Tá? E... Vamos desejar um domingo abençoado pra todos, né? Pra todos aí. Tá? Então, essas maravilhas. Quando você assistiu, esse temperinho tá aqui. Claro, tem um temperinho muito bonitinho por cima, ó. Tá no... Ah! Eu esqueci. Pera aí. Deixa eu montar aqui pra ficar bonitinho. Né? Vai ficar bem bonitinho o prato pra todos vocês. Mostrar pra vocês aí. Aqui, vai botar esse negócio aqui. Essa pimenta aqui, ó. Eu esqueci. Essa pimentinha aqui. Esse treino aqui. Não sei como ele vai ser. Você tá ardendo, mas você vem. Foi bonita. Você? Jesus amado. Ô, meu povo. Olha aí do outro lado. Jesus, você não olha isso não, tá? Olha aí essa pimentinha. Mas ela tirou a semente, filha. Não fazia eu rir, não. Muito, não. Não fazia eu rir, não. Pelo amor de Deus. Eita, Jesus amado. Aí, pessoal. Então, tá aí. Mostrando pra vocês um pouquinho do nosso calor. Hoje tá bem quente, né? Mostrando pra vocês o meu dia-a-dia. O meu horário de almoço. O meu momento de almoçar com a minha família. Né? E, enfim. Eu gosto de cozinhar. Gosto de fazer muita coisa. Ainda não, assim, muitas coisas, assim, interessantes, assim. Eu tô querendo me aperfeiçoar um pouquinho, né, Thaís? Algumas coisas, assim, que é mais difícil. Mas eu quero fazer. Porque quando eu não faço comida difícil, geralmente o dia-a-dia do povo, nós que somos da roça, essa comidinha é simples. Não é aquela comidinha difícil de fazer. Aquela coisa que vocês têm que fazer, aquela coisa que... Não. É uma coisinha simples. Não é caro. Carreiro não é caro. Maionese não é caro. Arroz, né? Sim, falofa. Pode colocar um... Aqui tem todos os temperos da casa mesmo. Né? Enfim. Então, vamos encerrar por aqui. Né? Agora a gente vai almoçar. E eu quero desejar eu oferecer esse almoço pra todos vocês hoje. Né? Esse domingo abençoado, tá? Maravilhoso pra todos vocês. Meus amigos aí, um beijo grande pra todos aí. Né? Tem muita gente ainda que... É... Eu não sei nem como agradecer a vocês. Meu muito obrigado. Gratidão a todos. Tá? Muito obrigado. Um beijo pra todos vocês. Do mundo inteiro que tem me seguido. Eu fico grata. Grata por mostrar um pouco da minha vida na roça. Né? Esse é o meu mundo na roça. Esse é o meu mundo que eu gosto. E é daqui que eu tiro muitas coisas na minha cabeça. Eu começo a inventar algumas coisinhas. É assim que a gente vive. Então, eu desejo um domingo pra todos vocês. Abençoados. Em cada lares. Que Deus abençoe o lares de cada um. Muito obrigado. E gratidão a todos. Tchau. Tchau.